A natação corintiana está em festa. No último final de semana, a equipe júnior do Corinthians conquistou o bicampeonato do troféu Júlio Delamare, equivalente ao brasileiro da categoria. A categoria júnior da natação é dividida em J1 para atletas com 17 anos e J2 para atletas com 18 e 19 anos. Esse ano, Júlio Delamare foi disputado em João Pessoa. As provas aconteceram na Vila Olímpica Paraíba. Ao todo, 59 clubes de todas as regiões do país estiveram representados no torneio. O Corinthians contou com a maior delegação. Um total de 32 atletas estiveram presentes na Paraíba, sendo 22 homens e 10 mulheres. O Corinthians fechou a competição com 514 pontos, seguido do Pinheiros com 407 e do Minas Tênis Clube com 357 pontos e meio, garantindo assim o bicampeonato e o quarto título na história, já que antes havíamos conquistado em 2012 e 2013. Em termos de medalha, conquistamos ao todo 43, sendo 9 de ouro, 15 de prata e 19 de bronze. Brandon Almeida, atleta olímpico formado nas piscinas do Parque São Jorge, marcou presença e conquistou três medalhas. Foi ouro nos 400 metros medley, prata nos 1.500 metros livres e bronze nos 400 metros livres. Outro destaque fica para Letícia Rodrigues, outra atleta formada nas piscinas do Parque São Jorge. Letícia nada no Corinthians há anos e conquistou nada menos do que quatro medalhas, sendo ouro nos 800 metros livres, prata nos 400 metros medley e bronze nos 200 e 400 metros livres. Na prova dos 400 metros medley júnior, o pódio foi dominado pelo Corinthians. A vitória coube a Brando Almeida, o segundo lugar a Bruce Hanson e o bronze ficou com Kleber Rodrigues. Ontem também saiu a convocação da CBDA para a disputa do Mundial de Piscina Curta no Canadá. Quatro atletas corintianos estarão presentes, sendo Leonardo de Deus, Thiago Simon, Felipe França e Brando Almeida.